O presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão considerou esta semana que o seu município vem sendo penalizado há cerca de 10 anos na distribuição do Fundo de Financiamento Municipal. Orlando Delgado quer do governo uma discriminação positiva e uma variação dos critérios de distribuição deste fundo. Orlando Delgado fez esta observação enquanto falava aos jornalistas no final dos trabalhos da sessão plenária da Assembleia Municipal em Ponta do Sol. É um município com enormes dificuldades em termos das receitas próprias. Penso que poucos municípios de Cabo Verde têm a situação do município da Ribeira Grande que não tem um metro quadrado de terreno que lhe permite dizer que vai conseguir receitas extraordinárias. É nesse sentido que nós vamos continuar a trabalhar com o governo para que haja efetivamente uma discriminação positiva, para que haja uma avaliação em termos dos critérios de distribuição do FFM, uma vez que não pode ser só um critério a população e o critério, digamos, pobreza. O Altarca Ribeira Grandense diz que o seu município vem sendo penalizado com base em critérios que, no seu entender, devem ser reavaliados para que Ribeira Grande possa ter os seus recursos necessários. O município da Ribeira Grande vem sendo penalizado há cerca de 10 anos porque, pronto, dizem que os indicadores são elevados e no montante, que é o montante da solidariedade, que normalmente é destruído pelos municípios em função da taxa de pobreza, o município da Ribeira Grande é sempre penalizado porque dizem que há indicadores melhores ou melhores do que outros municípios. Penso que isso tem que ser, de facto, reavaliado, reanalisado para que o município também possa ter os recursos necessários. Não faz sentido em 10 anos praticamente não termos qualquer tipo de aumento em termos daquilo que é o Fundo de Equilíbrio Financeiro, que é o principal fundo da receita para os municípios, sobretudo os municípios pequenos que não têm a recordação da receita própria. O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Orlando Delgado, a propósito da distribuição do Fundo de Financiamento Municipal, afirmando que o seu município vem sendo penalizado há cerca de 10 anos.